Fatos bizarros, bilhetes de ladrões que se arrependeram do roubo. Na última semana, o roubo de um veículo, Uno Miller, teve um final inesperado. O ladrão decidiu devolver o carro para a família que mora em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Para a surpresa de todos, ele ainda deixou um bilhete bem atrevido, no qual dizia Fiquei tão comovido com a tua doença que decidi devolver isso que você chama de carro. Bom proveito, Deus me fez gigante e não formiga para viver de migalhas. No Ceará, um ladrão desistiu da moto roubada e ainda deu uma bronca no antigo dono. Ajeita essa porqueira, macho. Não dá nem para fazer um assalto. Isso não serve nem para botar no lixo, seu fuleiro. Compre uma broizinha, macho. Valeu, cumpade. Nesta outra, um homem desistiu de furtar uma agência do Banco do Brasil em São Paulo, mas deixou um recado. Garanto que se houvesse trabalho, jamais faria isso. E tudo culpa de quem? Dilma, ato de um trabalhador desesperado. Peço desculpa a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.